E hoje vai rolar um comparativo entre dois smartwatches com GPS, que são ideais para você praticar atividades físicas e usar durante o dia a dia. De um lado eu tenho aqui o Amazfit Beep Lite, da Xiaomi, já consagrado, todo mundo já conhece ele, tem um preço um pouquinho salgado. E do outro lado eu tenho aqui o BluLaurie modelo Glypho 5 Pro, lançamento pouca gente no Brasil tem e você pode ser uma delas. Tem link no AliExpress dos dois relógios, mas aqui eu vou deixar um cupom de desconto do BluLaurie Glypho 5 Pro. Bora lá, bora começar a fazer essa análise, esse comparativo e no final você vai ver qual o melhor, quem te entrega mais por menos, resumindo quem tem aí o melhor custo-benefício. É o que você vai descobrir hoje aqui no TecAlerta, hein? Se liga aí. Bom galera, então bora lá começar a comparar os dois smartwatches. De um lado, Amazfit Beep da Xiaomi, do outro, BluLaurie modelo Glypho 5 Pro. Bora começar então com o Amazfit Beep. Essa daqui é a caixa dele, pessoal, essa caixa aqui é muito bonita, bem laranja, bem chamativo. Tem um efeito aqui bem bacaninha. E na parte de trás temos as informações, pessoal, aqui ó, GPS e GLONASS. Temos também aqui, ó, é super leve, só pesa 32 gramas, tem múltipla função de esporte. O display dele é um display always on, já já eu mostro pra vocês. Recebe notificações, é resistente à água, tem uma certificação de 3 ATM, que te dá aí mais ou menos 30 metros de profundidade. Monitoramento dos batimentos cardíacos e low lasting battery. Isso é verdade, pessoal, ele consome pouquíssima bateria, tá? Então temos aqui, olha só, Amazfit Beep Lite. Ele é super bonito, muito leve, como eu falei pra vocês, 32 gramas junto com pulseira e relógio, tá? O corpo dele é de policarbonato e na parte traseira você tem acesso aqui ao sensor de carregamento e aos sensores de monitoramento de atividades físicas, batimentos cardíacos e monitoramento do seu sono. Ele possui bateria de 200 mAh e quando ele descarregar, olha só, pega a caminha dele, que é essa daqui, ó, esse aqui é o carregador dele, você vai encaixar ele aqui e vai deixar durante 2 horas e 50 minutos pra ele chegar na carga máxima. Depois disso, ele vai te dar uma autonomia de 45 dias longe da tomada, se você usar ele de forma regular ou se você não usar ele, né, pra praticar esporte, usar apenas pra ver a hora, dura aí 120 dias. É uma bateria incrível, tá, pessoal, uma autonomia sensacional. Olha só, a pulseira dele mede aqui 20 milímetros, tá? Uma pulseira grandona, se adapta aí, se adapta a qualquer tipo de pulso, né? E o corpo dele, pessoal, aqui, né, como eu falei pra vocês, policarbonato, super leve, muito bacana. E tem informações do relógio aqui. Em relação ao display, aí eu quero falar pra vocês que é um show à parte, o que a Xiaomi conseguiu fazer aqui. O display dele tem aí 1.28 polegadas, com resolução de 176x176. Além disso, galera, ele é grandão, tá? Grandão aqui, 44 milímetros, com proteção Gorilla Glass 3 e um revestimento anti-impressão digital. Mas, pessoal, não é isso que chama a atenção dele, não, tá? Ele tem um display Always On, pra ficar sempre ligado e não vai consumir tanta bateria. Além disso, é reflexivo. Ou seja, se você tá no sol, caminhando, praticando atividade física, se bater o sol aqui, você vai conseguir ver a hora, ver a informação sem nenhum problema. Além disso, olha isso aqui, pessoal. Protegido contra toques acidentais. Se liga nisso. Não muda, né? Você fica vendo aqui a hora sem nenhum problema. Pra você ter acesso ao menu do relógio e despertar ele, usa a coroa. Dá um toquezinho aqui, ó. Despertou o relógio, agora você já pode utilizar e ter acesso ao menu. Olha só. Se você deslizar de cima pra baixo, tem acesso ao modo Não Perturbe. Se você deslizar da esquerda pra direita, tem acesso ao clima e também aqui ao pagamento via NFC. Pra você voltar pro menu principal, é só apertar a coroa uma vez que ele já volta, tá, pessoal? Se você recebe notificações de redes sociais, desliza de baixo pra cima que você vai ter acesso às suas notificações. Volta pro menu principal e aqui você tem acesso às demais funções. O status é o resumão do dia, são os seus passos, a distância percorrida, tem aqui as calorias queimadas e o alerta de ociosidade. E se você percebeu esse coração pulsando aqui, pessoal, olha só, é aqui que você vê os batimentos do seu coração. Aqui, ó, o sensor já tá ativo, né? Já tá funcionando e aqui ele vai mostrar os seus batimentos. Vamos colocar ele no pulso? Olha só como ele fica bacana, fica muito bonito, galera. Muito fininho, muito discreto, tá? Olha aqui, ó, dá pra usar durante o dia a dia, dá pra usar aí numa praia, dá pra usar pra ir trabalhar, né? Esse visual aqui, muito legal. Laranja, tem azul, tem verde, tem várias cores aí, pessoal. Tem branco também, olha como ele fica bacana. Colocou aqui, ó. Fica muito legal no seu pulso, fica muito bem encaixado, tá, galera? Olha só. Legal pra caramba. Bom, outras funções, né, são as funções de esporte do relógio. Desperta aqui, ele vem aqui, pessoal, com várias modalidades de esporte, aqui, ó. Temos aqui, então, corrida ao ar livre, esteira, temos também ciclismo e aqui, olha só, andar. Pode caminhar e aqui fica o relatório de suas atividades. O que é legal é o GPS dele que é ativado apenas quando você pratica alguma atividade física. Se elecionou aqui, ele vai procurar o seu GPS e vai te mostrar as atividades físicas. Por exemplo, aqui, vamos pular aqui só pra gente ver o que é que tem aqui. Ele faz essa contagem bem rapidinha e olha só, pessoal, mostra aqui um mini menu pra você, né? Olha só quantas coisas tem. A sua passada, a distância da sua passada, se você tá num ambiente reto, se tá com subida ou com descida. E aqui, esse é o menu do Amazfit Beep Lite em relação à atividade. Pra você encerrar a atividade, você seleciona aqui, aperta e olha só, finalizou. Pronto, olha só como é rápido. Ok, vamos terminar aqui a atividade. Pronto, é assim. Basicamente é assim que você inicia uma atividade no Amazfit Beep Lite. Depois disso, nós temos o tempo, que você vê o clima do dia e mais algumas opções que ele vai te dar. Você também tem aqui o alarme. São três opções de alarme pra você. E, depois disso, o cronômetro. No cronômetro, você tem o modo regular e aquele modo de contagem regressiva. Depois disso, temos a bússola. A bússola dele é legal, você tem que ir pra rua, né? Pra ele acertar a sua bússola. E também o barômetro, galera. Aqui, ó. Continuando, nós temos o pagamento via NFC, que é o LP. E as configurações. Nas configurações, temos... Você pode trocar o fundo do relógio. Aqui, você troca. São várias watch faces pra você escolher. Tem bastante. Olha só. Várias watch faces escolham pra você. Depois você volta aqui. E temos também... Pressione e segure. Aqui, você dá comandos inteligentes pro relógio. Por exemplo, você aperta a coroa e eu quero andar. Você selecionou aqui. Quando você apertar a coroa por alguns segundos, você vai andar. Se você quiser correr, é só você mudar aqui. Olha só. Várias funções. Eu gosto da função de desligar. Ok. Vou deixar aqui assim. Depois disso, nós temos ajuste de brilho. Se você quer economizar mais bateria, você seleciona aqui. Ajusta o brilho, diminui, aumenta. Olha só como fica top. Legal pra caramba. Galera, você pode aí usar no mínimo, no máximo. Eu gosto de usar no máximo. Pronto. Depois disso, temos o que mais? Sobre o relógio, né? Encontrar meu dispositivo. É alto pra caramba, galera. Encerrou aqui, ó. Vou encerrar. Ele para na hora. Já achou o celular. Depois disso, você pode resetar as configurações e desligar ele aqui direto. Pessoal, pode desligar diretamente aqui no próprio relógio. Bom, tá aqui. Esse aqui é o Amazfit Beep Lite. Lite mesmo, galera. Leve pra caramba. Aqui, ó. Somente 32 gramas. Muito bonito. Muito bacana. Muito legal. Todos os dados, todas as informações são passadas para o aplicativo que eu já já mostro lado a lado. O aplicativo da Amazfit Beep Lite e o aplicativo do BluLaurie modelo Glypho 5 Pro, pessoal. É lançamento mundial. Pouca gente tem ele. Tá? Ah, é muito novo esse relógio. Acabou de sair. A pulseira dele tem duas cores aqui, ó. Vermelha e preta. Pra quem gosta de vermelha e preta vai adorar. O carregamento dele é um carregamento magnético, tá? Você tirou aqui, ó. Encaixou, pessoal. É um carregamento super resistente. Encaixou aqui, ó. Olha só como fica. Tira aqui e encaixa. Olha só. Carregamento magnético. Na parte de trás ainda fica aqui os sensores de batimento cardíaco, monitoramento de atividades físicas e monitoramento do seu sono também. E aqui o display dele tem uma resolução de 1.3 polegadas. É um pouquinho maior do que a Amazfit Beep. Com a resolução de 240 por 240. Galera, é um telão mesmo gigante com muito aproveitamento. Olha só. Pra você acessar o menu tem que despertar via coroa também aqui, ó. Você apertou. Aí tem acesso ao menu do relógio. Que você, vamos lá. Dilizou de cima pra baixo. Tem acesso às notificações. Pra voltar pro menu principal você aperta aqui também. Dilizou da esquerda pra direita. Aí você tem acesso ao menu rápido, né? Você pode colocar aqui. Despertar relógio quando você tem aquela função de girar o pulso. Sabe como é? Girou o pulso, o relógio acende. Então, é essa função aqui. Depois você tem o monitoramento dos batimentos cardíacos. 24 horas, que eu gosto. Eu uso ela. O modo não perturbe e encontrar o dispositivo. Vamos ver aqui. Peraí. Tá de volta. Encontrar o dispositivo. Bora lá. Ó, vibrando. Eu coloquei no... Eu coloquei pra vibrar, galera. Mas já encontrou, tá? Encontra super rápido. Aqui, ó. Pronto. Depois disso, deixa eu tirar aqui. Vamos ter acesso ao menu. Vamos ver como é o menu dele. Ó, dilizou de baixo pra cima. Aí temos o resumão do dia, pessoal. Os passos percorridos. A distância que você já andou. Aqui, ó. Calorias queimadas. E aqui, ó. Você tem tudo isso aqui também. O resumão do seu dia logo nesse menu. Bom, depois disso, nós temos, galera. Se liga nisso aqui. Olha só que top. As atividades físicas. Se liga aqui. Tem o modo treino. Batimentos cardíacos. Modo relaxamento. Alarme. Depois disso, nós temos... Bora lá. Temos aqui, ó. Você pode controlar a música com ele. Ver o clima. Olha só. Será que tá aqui, ó. Bora ver o clima. Ele me dá o clima da região. Eu posso controlar a música com o relógio. Olha só. Posso controlar a música com ele. Veja aqui o meu temporizador, né? Que é o alarme. Aliás, é o meu cronômetro. Olha aqui. O cronômetro e contagem regressiva. Tem os dois também. Cronômetro e contagem regressiva. Aqui tem o resumo dos meus treinos também. Que eu já fiz. Abraçar todo o resumo. Temos também aqui, pessoal, nos ajustes, né? Você pode, por exemplo, aqui, mudar o mostrador do relógio. Também tem várias opções pra você escolher. Você pode colocar até uma foto sua, se você quiser, tá? Uma foto da sua família. Aqui os mostradores. Depois disso, nós temos aqui o ajuste de brilho. Selecionar aqui. Eu posso diminuir o brilho bem pequenininho. O brilho médio. O brilho máximo. Bom, sobre o relógio. Aqui eu posso desligar também e resetar ele. Bom, na modalidade de exercício que eu pulei, né? Olha só. A gente tem aqui várias modalidades. Por exemplo, corrida externa, corrida interna. Temos também caminhada externa, ciclismo externo, ciclismo interno. Cricket, natação em piscina e natação em águas abertas. Eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Quando a gente vai colocar aqui, por exemplo, a caminhada, ele já me dá a opção do GPS. Ele vai achar o meu GPS. Ele pede pra ir pra um lugar aberto, né? Ele vai vincular o GPS e vai me dar as atividades. Olha só. Ele vai me dar aqui o que eu tô fazendo, né? A caloria que eu percorri. O batimento cardíaco. Ele fica ligado, tá certo, pessoal? Pra monitorar os batimentos do meu coração ao mesmo tempo em que eu me exercito. Depois disso, eu posso vir pra cá e ver mais atividades. Olha só. Tem aqui a distância, a minha passada. Tem aqui a aceleração, o que eu diminui. E aqui o meu posicionamento por GPS. Aqui eu faço tudo isso, tá? Eu vejo tudo isso, tudo eu controlo aqui direto no relógio. Ele me dá uma trajetória de tudo que eu já fiz, de exercício que eu pratiquei. Bora voltar pra cá agora. Ok. Finalizar o treino. Pra finalizar o treino, você aperta e segura, né? Apertou e segurou. Ele vai pedir pra finalizar o treino. Vamos lá. Aqui, ó. Finaliza o treino. Ok. Pronto. Aqui, pessoal. Esse aqui é o Blue Laurie Glyph 5 Pro. Vamos colocar ele no pulso. A pulseira dele também é grandona, tá, galera? 20 milímetros também. Tá? Olha só. Aqui, ó. Puxou aqui. Encaixou no pulso. Olha como ele fica bonito. Fica bem encaixado. A pulseira dele também é bem grossa. Tá aqui, ó. Blue Laurie Glyph 5 Pro. Vamos colocar um lado a lado do outro pra vocês compararem. Se liga nisso aqui, pessoal. Olha só que top. Muito bonito todos os dois relógios. A bateria do Blue Laurie Glyph 5 Pro é de 220 miliampere hora. Ele tem certificação IPX5. Aliás, certificação 5 ATM, galera. Olha só. 5 ATM. São 50 metros de profundidade. No Amazfit Bip são 30 metros de profundidade. 3 ATM. Então, essa... Toda vez eu derrubo. Então, essa daqui, basicamente, é a diferença dos dois, tá? O display do Blue Laurie é um pouquinho maior, tá? É 1.3 contra 1.28. Aqui eu tenho 240x240. Aqui eu tenho 170x170 de resolução. Depois disso, eu tenho uma bateria no Blue Laurie de 220 contra 200 da Amazfit Bip. E, além disso, eu tenho aqui o carregamento do Blue Laurie magnético e o do Amazfit Bip é por encaixe. Bom, basicamente, essa é a diferença dos dois. Em relação aos aplicativos, o que é que a gente tem, pessoal? Olha só. Os aplicativos dos dois também são bem completos, tá? Você vai conseguir ver suas atividades, monitorar o seu ciclo de treino de um jeito muito fácil, muito simples. Você pode receber notificação de redes sociais nos dois. Controlar, por exemplo, o seu ciclo de fertilidade. No Amazfit Bip você não tem, mas no Blue Laurie você tem. Se você é mulher biológica, precisa controlar o seu ciclo de fertilidade. Vai dar pra fazer isso aqui com o Blue Laurie modelo Glypho 5 Pro, tá certo? Você tem aqui, ó, cuidados com a saúde. Você vai aqui, cuidados com a saúde, e aí você vai ativar o ciclo de saúde, o ciclo de saúde feminino. Aqui no Amazfit Bip não tem, né? No Amazfit App. Basicamente, essa aqui são os dois aplicativos, tá pessoal? Dos dois telefones, os dados vão ser todos jogados pra cá. Olha só, aqui é o início de todo, né? O início do treino. Eu tenho aqui a diferença dos dois, né? Noite de sono. O Amazfit Bip, ele me dá um resuminho. Aqui ele já me dá um resumão. Aqui as minhas atividades. Olha só. Passo percorrido, distância do sono, olha, sono, frequência cardíaca ele me dá também. Tá certo? Vai me dar todo o resumão aqui, né? Tudo que eu já fiz, pessoal. Olha só que bacana. Bom, é assim. Esse é o resumão dos dois dispositivos, tá? Você pode colocar todos os seus dados. Enfim, galera. Bom, em relação ao preço, eu vou deixar na descrição o link do AliExpress, dos dois telefones, mas eu vou deixar um cupom de desconto para o BluLaurie modelo Glypho 5 Pro. Tá certo? Tá com cupom de desconto até o final desse mês. Então, corre, pessoal. O cupom de desconto tá muito bacana. E você pode ser um dos primeiros do Brasil a ter o BluLaurie modelo Glypho 5 Pro. Tem várias cores, tá? Tem preto com vermelho, preto com amarelo, tem branco com azul. Vocês vão curtir pra caramba. O link vai estar na descrição. E aí, qual o melhor pra você? O que é que você achou? Qual é que você vai comprar? A MySfit BipLight ou BluLaurie modelo Glypho 5 Pro? Pai nos comentários. Eu quero saber qual deles você mais gostou, qual que você vai usar pra correr, pra praticar atividade física na academia, ao ar livre. E também aproveita e me fala em qual braço você usa o relógio. Eu gosto de usar no direito, pessoal. Eu adoro usar o relógio no braço direito. E vocês? Usam no esquerdo ou no direito? Me conta tudo, hein? Eu vou ficando por aqui e você, Ficatec, fica alerta. Falou, galera!